Fala J-Techers, outro tech analisando no review curto deste objeto estranhamente curioso e que na verdade são dois objetos independentes que eu trouxe apenas para citar aí a diferença de cores caso você queira escolher a cor branca. Trata-se do ventilador de pescoço F70 da G-Alexin, que não ficou tão estranho, pelo menos para mim, comparado a essa visão pela câmera agora, quando você posiciona ele no pescoço, lembrando bastante um fone de ouvido dos modelos de headphone. Nem vou fazer unboxing, mas dentro da caixa dele veio apenas manual, cabo USB-C e o próprio ventilador. O próprio ventilador também traz algumas informações que vou deixar aí na tela. O acabamento dele em sua maioria é de um plástico mais resistente, com algumas poucas partes brilhantes e o restante fosco, sendo duas partes nas extremidades das laterais para proteger por fora as entradas de ar. Ele possui no centro uma parte considerável emborrachada, permitindo o ajuste em até 180 graus e que possivelmente pode ficar um pouco frouxo com o tempo, pelo menos isso aí é uma opinião pessoal minha. As duas entradas de ar descobertas ficam posicionadas na parte interna, entre aspas, dele, com as letras para indicar os lados right ou left. Não possui lâminas e que de acordo com o anúncio não é tão arriscado para o cabelo, mas eu não recomendaria de jeito nenhum utilizar o cabelo solto com ele. Além de uma entrada USB-C localizada na parte de baixo, perto do botão de ação dele. Conta com uma bateria de 6000 mAh que se carrega em aproximadamente 4 horas. Ao pressionar o botão de ação dele uma vez, ele já ativa na velocidade mínima, podendo durar até 7 horas. Na segunda vez, uma velocidade média que dura até 4,5 horas e na terceira vez, velocidade máxima que dura até 3 horas. Pressionar uma última vez irá desligá-lo. Ele pesa aproximadamente 300 gramas. O barulho é considerável na alta velocidade que pode incomodar algumas pessoas, ainda mais estando tão perto do ouvido. Refresca praticamente toda a região da cabeça e se você conseguir ser criativo, pode posicioná-lo em algum outro lugar para refrescar o corpo também. O preço é de aproximadamente 30 dólares que vale a pena para pessoas que não se incomodem com um barulho extra e que transpiram muito na cabeça ou especificamente no rosto. Possui atualmente 2.050 avaliações, sendo uma média de 4.3 estrelas. Muito legal, né? Mas infelizmente, atualmente ele não está disponível aí, então vou colocar até algum modelo aí que seja semelhante com ele. Bom, de qualquer forma, se você achou que de algum jeito eu te ajudei, deixa o joinha, inscreva-se no canal, lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu! Tchau! 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 Tchau!